Olá, boa noite. O prazo para a retirada das catracas elevadas dos ônibus urbanos de Maceió já acabou, mas por falta de cronogramas, a SMTT deu mais 30 dias para as empresas. Um dos pontos polêmicos nessa história é que na própria lei não há nada que informe de fato como deveriam ser essas catracas. Este é um dos destaques do Jornal do Estado? E veja também. Insatisfação. Ambulantes retirados da Rua das Árvores no centro de Maceió ainda estão em local provisório. Filhote de baleia Jubarte é encontrado morto na praia de Pioca. Eleições 2018. Aplicativo E-Título oferece documento digital, o que vai dispensar a apresentação do título impresso na hora de votar. Agora no Jornal do Estado. Empresas de ônibus não cumprem prazo para a retirada das catracas altas dos coletivos da capital. Enquanto a lei que determina a retirada é descumprida, os passageiros continuam passando por transtornos. Elas ainda são uma realidade apesar da lei 6.752 de 2018, que determina a retirada das catracas duplas, as chamadas catracas altas, dos coletivos que circulam em Maceió. Impedir que os usuários se utilizem do transporte sem pagar passagem e reduzir o número de assaltos foram as alegações apresentadas pelas empresas para a implantação das catracas altas. Os equipamentos até conseguiram cumprir com esse objetivo. Houve redução no número de perdas. E em 2017 também houve redução no número de assaltos registrados em comparação com o ano de 2016. A redução foi de 73%. O problema é que o que gerou benefício para as empresas trouxe transtornos para os passageiros. Irene tem dificuldade para passar pelo equipamento com a filha, que chega a ter medo. Ela mesma não quer passar. Tem hora que eu peço ao motorista para ele dar o acesso para entrar pela porta do meio ou fico na frente, aguardando. Aline, que precisa utilizar o transporte todos os dias com a filha especial, também diz que as catracas altas são um transtorno. Todo dia se diz que atira e nunca atira. E a gente precisa de, assim, estar livre, ver com bolsa pesada e não ter condições. E logo mesmo, porque ela tudo deu para ela, tudo deu, tudo deu. Com a lei em vigor, a SMTT deu às empresas como prazo para apresentação de um cronograma de adequação dos coletivos o dia 30 de junho. Mas o prazo expirou sem qualquer avanço. Uma reunião foi então convocada. Em caso de descumprimento, o que acontece? Olha, e a SMTT vai fazer uso do seu poder para autuar e até lacrar, ou seja, tirar aquele carro de circulação. A preocupação da SMTT com a apresentação de um cronograma viável, já que deverá ocorrer rodízio para a retirada temporária dos coletivos que possuem a catraca alta e deverão se adequar. A expectativa do superintendente é que o processo de adequação possa ocorrer em até dois meses. Tem usuário que já vive a expectativa do retorno das catracas normais. A pessoa passa, fica apertada, a pessoa está onde lhe do ônibus. E agora, tendo que voltar para as catracas de antes, as mais baixinhas, vai melhorar para a senhora? Vai. Em nome de Jesus, vai. E a população agradece quando isso acontecer. Bom, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito informou que não recebeu os cronogramas e que mandará amanhã um ofício dando prazos de 30 dias para a retirada de todas as catracas. Após o prazo, as empresas serão multadas por descumprimento. Já o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros de Maceió informou que enviou a SMTT um ofício pedindo a regulamentação com detalhes técnicos sobre a catraca ideal não especificada pela lei aprovada na Câmara de Maceió e que, quando obtiver a resposta, irá elaborar um cronograma para adequação. A transferência dos ambulantes da Rua das Árvores para a Rua Francisco de Menezes, no bairro da Levada, ainda não foi concluída. O local ainda passa por um reordenamento, mas a mudança continua provocando muita insatisfação entre os trabalhadores. A conhecida Rua das Árvores estava irreconhecível na manhã desta segunda-feira. Na maior parte dela, já não existe mais um movimento tão comum de ambulantes ocupando as calçadas e até a pista, vendendo principalmente frutas e verduras. É que a Prefeitura promoveu mais uma ação de reordenamento. Na última quinta-feira, a Secretaria Municipal de Segurança Comunitária e Convívio Social retirou daqui os feirantes que vão passar a ocupar um novo espaço. O local escolhido para transferir quem trabalhava na Rua das Árvores foi a Rua Francisco de Menezes, região onde já funcionou a antiga Feira do Rato. E como a gente pode perceber, o chão já está demarcado em lotes. Mas, por enquanto, os ambulantes ainda não chegaram por aqui. O diretor de Convívio Social explicou que a transferência ainda não ocorreu porque o espaço que os ambulantes da Rua das Árvores irão ocupar ainda passa por ações de reordenamento. Hoje, parte dos ambulantes que trabalham no entorno precisaram ser retirados. É que a Rua 16 de Setembro passará a ser novamente corredor de ônibus. Tem atenção ao projeto da SMTT que vai haver a necessidade do retorno dos coletivos aqui na Rua 16 de Setembro, do Antigo Ideal. A Secretaria retirou as barracas para começar a demolição da mureta da CBTU que vai abrir espaço para a passagem dos coletivos. Mas quem trabalha aqui não concorda com a retirada. Apesar da contrariedade, eles aceitaram a mudança para não amargarem mais prejuízos. Você olha ali na Praça do Pirulis, não tem movimento nenhum porque eu já trabalhei lá desde criança que eu trabalho. Então, aqui é que é onde nós tiramos o pão de cada dia. O representante dos ambulantes da Rua das Árvores reclama do espaço escolhido para a transferência na Rua Francisco de Menezes. Os ambulantes fazem esse pedido, que querem ficar trabalhando temporariamente porque realmente o centro precisa de ordenação, precisa ser organizado até um planejamento maior da Prefeitura Municipal de Maceió. Júlia não quer nem pensar no dia que tiver que se transferir para a antiga Feira do Rato. O povo vai para ali fazer o que finalmente? Se aqui já é o final da rua, né, que é já o final, já perto da feira aqui do Camelô, aqui embaixo, já não está tendo essas coisas, quanto mais lá, o que é que ele vai fazer ali? Só se for para vender a droga, ali no final. Porque o pessoal vai descer daqui do centro, ou arrudiar o mercado todinho para ir para ali, não vai não. Na noite de ontem, houve troca de tiros na Grota do Aterro, no bairro do Novo Mundo, em Maceió. A polícia estava à procura de três criminosos que estavam cometendo assaltos neste carro que foi roubado no conjunto Cleto Marques Luz há 12 dias. A PM recebeu denúncias de assaltos em vários bairros, o último em um posto de combustíveis no Ouro Preto. Por meio de um celular roubado rastreado, os policiais chegaram até a grota e, de acordo com eles, já foram recebidos a tiros. Um dos bandidos conseguiu fugir. Os outros dois foram baleados e socorridos ao HGE, mas não resistiram. Junto aos acusados foram encontrados celulares, dinheiro, armas e relógios, inclusive com marcas de sangue. Um morador de Rio Largo, que prefere não se identificar, denunciou ter sido agredido por policiais da Rádio Patrulha. Ele registrou o boletim de ocorrência, fez exame de corpo de delito no IML e mostrou à nossa equipe as marcas da suposta agressão. Segundo o homem, na noite de ontem, três PMs o abordaram em frente à casa dele e o espancaram sem dizer nada. Uma briga entre dois moradores de rua no final da tarde de hoje quase acabou em morte. A confusão ocorreu perto da Praça Palmares, no centro de Maceió. Um dos moradores feriu o outro com uma pedrada na cabeça. O pior só não aconteceu porque pessoas que estavam passando no local apartaram a briga. Uma equipe do Corpo de Bombeiros passava na hora e socorreu a vítima. A motivação pode ter sido o consumo de drogas. O acusado de 21 anos foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. Um filhote de baleia jubarte foi encontrado morto na praia de Ipioca, no litoral norte. De acordo com o Instituto Biota, o animal pode ter morrido porque se perdeu da mãe. O filhote foi encontrado por volta das 5 da manhã por pessoas que caminhavam na praia. O Instituto Biota foi acionado. Uma retroescavadeira foi necessária para retirar o animal. Segundo técnicos, essa baleia da espécie jubarte mede 4,5 metros, nasceu há pouco tempo e possivelmente encalhou morta. Esse é o período de reprodução dessa espécie. Como vocês notaram, é um filhote ainda, apesar do porte de quase 4,5 metros, é um filhote que nasceu há pouco tempo. Então, esse animal nasceu por aqui em nossas águas, porque eles não nascem em águas geladas. Então, as fêmeas, nesse período, saem das águas geladas para se reproduzir aqui no Brasil, no Nordeste, e, consequentemente, alguns filhotes tentam desgarrar da mãe e virem encalhar. De acordo ainda com o Biota, no ano passado, oito filhotes foram encontrados mortos no litoral alagoano nesta mesma época. Alagoas foi o quarto estado brasileiro onde mais encontraram pequenas baleias encalhadas. Um aplicativo da Justiça Eleitoral permite ao eleitor votar com documento digital, ou seja, possibilita o acesso por meio do smartphone ou tablet a uma via digital do título eleitoral. A população até parece não ligar muito para as eleições deste ano. O aplicativo e-título ainda é desconhecido para muita gente em Maceió. Não, não sei não. Segundo a assessora do Tribunal Regional Eleitoral, essa ferramenta digital vai trazer praticidade ao eleitor e economia ao órgão. A partir do momento que o eleitor passa a fazer o download do e-título no seu celular, ele não tira as segundas vias dos seus documentos. Então, a gente espera gastar menos papel na impressão das segundas vias. E a segunda é dar mais celeridade e mais segurança para esse eleitor na hora da votação. Como nós somos 100% biométricos, a nossa foto já está no e-título. Então, o eleitor não precisa mostrar o seu documento com foto. Só com o e-título, o mesário já vai checar as informações de sessão, o nome e ver a foto do eleitor já liberando a biometria para ele votar. Segundo o TRR de Alagoas, apenas 70 mil pessoas baixaram o aplicativo e-título. O número é muito baixo comparado aos mais de 2 milhões de eleitores aptos a votarem este ano. Esta funcionária pública não perdeu tempo e já baixou o e-título no celular. Você não precisa estar carregando, levando com você o documento em si, até evita de você ser roubado, essas coisas, perder. E aí, eu esqueço as coisas todas. O celular você nunca esquece. O cadastro é simples. Basta preencher o número do título, seu nome, o nome da mãe e do pai e a data de nascimento. Bem mais prático, né? Alagoas registrou queda no número de notificações de doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti no primeiro semestre deste ano. Outras informações com Italine Marques. Boa noite, Italine. Que redução foi essa? Oi, Sabrina. Muito boa noite para você e também para todos que nos assistem. Foi uma redução grande sim, viu? De 40% em todo o estado de Alagoas nos casos de dengue e mais de 50% de redução só em Maceió nesses casos. Quem está aqui comigo é o Paulo Protássio, que é supervisor de endemias da Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL. Boa noite, Paulo. Essa redução significativa se deve aqui. Boa noite. São vários fatores que possam estar contribuindo nesse momento para essa redução. Por exemplo, pode ser um processo de imunidade coletiva. Um vírus circulou em determinado local e aquela comunidade foi infectada. Posteriormente ele ressurge, porém existe uma imunidade já. Porém, em relação às arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti, para nós jamais é momento de estarmos confortáveis. Nós temos, no momento, é um recorte, mas nós podemos ter a reintrodução de um dos quatro vírus ou os quatro vírus dengue, mais o zika, mais o chikungunya. Podemos, inclusive, ter uma tríplice epidemia, sim, porque esse é um período que, com elevação dos níveis das precipitações pluviométricas, mais chuva, mais locais que podem ocorrer para ofertar criadouros, a fêmea do Aedes aegypti, ela é estritamente estratégica e quanto mais ela encontra locais para desova, mais insetos teremos, com possibilidade de maior disseminação dos arbovírus. É isso, Sabrina. Depende de nós e todo mundo tem que fazer a sua parte, porque a união faz a força, não é isso? Eu sigo com você. Isso mesmo, Italine. Muito obrigada pelas informações. Até amanhã. A seguir, Série B do Campeonato Brasileiro. O CSA se prepara para enfrentar o Sampaio Correia, campeão da Copa do Nordeste. E veja também, pesquisa do IBGE revela que cerca de 120 mil pessoas vivem em áreas de risco aqui em Maceió. Voltamos já! Tchau!